Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu dei uma sumida aí, não gravei mais vídeo e tô voltando agora de novo, tá? Eu trouxe hoje, vou fazer uma saladinha de acelga, é simples e deliciosa, tá? Vamos lá? Aqui gente, tem o limão, aí você não precisa colocar um limão inteiro, né? Tem o limão, tem o sal, aqui o sal e aqui tá gengibre e o alho, né? Porque meu espaço é pequeno e aqui tá os temperos, tá? O azeite, eu gosto de colocar também adoçante, né? O shoyu e o aginomoto e gosto de colocar gegilinho. Então vamos lá, eu vou cortar, começar a cortar o pimentão. Aí o pimentão vocês podem cortar as tirinhas assim, ó. Tá vendo? Eu cortei, eu cortei lá as lasquinhas assim, ó. Então eu vou cortar aqui, vou começar, eu vou cortando aqui, aí eu volto a mostrar pra vocês, com os... eles já tudo cortadinho, né? Os legumes já tudo cortadinho aqui, aí é só temperar a salada, tá? Aqui gente, eu cortei, é... cortei tudo em lâmina, tá? O pepino, cortei a cebola em lâmina também, a cenoura, tá? O pimentão e... deixa eu te colocar essa aqui. E a cebola eu corto assim, tá? Ó. E aqui agora é só temperar a salada, tá? Vou colocar a... colocar a... colocar a cebola. Vou colocar a cebola, agora vem com o limão. Se põe... Se põe metade de um limão, pode pôr um limão. Aqui eu vou colocar um limão, tá? E essa salada aqui é assim, ó. Você faz ela hoje, você pode comer até em dois dias, você come ela. Porque ela não fica ruim essa salada. Aí você faz hoje, você come hoje. E melhor ainda, igual você faz agora na parte da manhã, pra você comer à tarde, o sal, né? O sal é a gosto também. A gengibre, eu cortei as lasquinhas. Se você não gostar das lasquinhas, você pode colocar a ralada. Eu coloco também a genomoto, né? Coloco um pouco. Aí você coloca a gosto. E o adoçante, você pode colocar. Eu coloco umas quatro gotinhas, ó. Então aqui eu coloco um pouco de azeite. Aí eu vou só uma fritadinha no alho aqui, pra dar uma douradinha nele. No restante do azeite, você pode pôr. Tá? É a gosto, não tem quantidade. Aí vai ser a gosto. E rende bastante essa salada. Melhor fazer assim, né? Aqui, ó. Assim, mistura melhor. Tem que ficar com trabalho com mexendo com a colher. E o alho, dá mais uma douradinha no alho. Aí fica um sabor bem gostoso. Aí se você não gostar do alho frito também, você pode colocar ele cru. Né? Você coloca ele raladinho. Deixa eu adorar um pouquinho aqui. E o outro. Colocar o shoyu. E o shoyu também, você faz a mesma coisa. Você dose aí, porque o tanto que você quer, né? Esse é mais, esse é de menos. Olha, aqui já tá bom, tá? Aí aqui você faz assim, ó. Tá vendo? Não tem problema nenhum. O celular. Assim, né, gente? Não é... Não é complicado fazer. É coisa bem... E o gergelim também, eu nem... Eu não dou... Eu não tô arrumando. Eu já coloco ele assim mesmo, ó. Ó. Tá? Quem não gostar de gergelim, faz 100 também, né? Vai pro gosto das pessoas, né? E essa mesma salada aqui, que você está vendo, você pode fazer com o repolho também. Maravilha! Uma delícia! Fica muito bom! Não é a salada que você... Que você come agora de manhã e de tarde não presta, não. Você pode comer ela hoje, amanhã, no almoço e na janta, que ela tá impecável do mesmo jeito. Tá? Olha. Não fica uma salada bonita? Olha aí, tá vendo? Fica uma delícia. É isso aí, viu? Se vocês gostaram da minha salada, Aí, você dá um joinha e inscreve no canal, tá? Ajuda a divulgar nosso canal, tá bom? Um beijo pra vocês. Fica com Deus!